Yes, Marcos, estamos aqui diretamente da Jamaica Brasileira, o Marcos Vinicius, que vai dar o depoimento do que ele achou do filme do Bob Marley, estreia exclusiva na Jamaica Brasileira, 6 de fevereiro, aniversário de 79 anos do Rio. Vai lá, Marcão. Grande abraço, leve abraço a Somos Todos Guerreiros. Esse é um filme sensacional, uma leitura histórica sobre a vida e a obra dele. Eu achei um filme maravilhoso, que fez uma relação, breve a uma abordagem da relação política, como a força do regime, a força da sua história, do seu nome, foi capaz de unir dois inimigos políticos da Jamaica. Então foi sensacional perceber nesse filme, nessa pequena biografia, porque a biografia dele é muito ampla, ele é muito complexo, porque a história de Bob Marley é muito grande. Eu digo que ele é quase que infinita, por vários desdobramentos que existem. Então, esse filme, de fato, é apenas um recorte de boa parte dessa história. O lado político, cultural e social e a grande fama. O nome, a expressão que ele levou, toda a sua história do Bob Marley, do planeta todo. A multidão, a dormição, o mito do rei Robert Pestamara. Perfeito, esse belo documentário, essa película, chamada One Love Bob Marley. Show de bola. É, cara.